Top 10 Super Pessoas com Super Poderes O Câmera Humana O apelidado de Homem Câmera, Stephen Wiltshire, nasceu em 1974 no Reino Unido e tem o dom de desenhar uma paisagem inteira após ser visto apenas uma vez. Seu trabalho tem ganhado atenção mundial e foi até convidado para ser membro da Ordem Britânica. Wiltshire frequentemente faz voos de helicóptero e depois desenha a paisagem que viu, com precisão e imensos detalhes. Ele tem uma galeria em Londres e é considerado um prodígio por inúmeros neurologistas. O Homem Gelo Wim Hof é um alemão incrível que consegue resistir a temperaturas incrivelmente baixas. Ele tem mais de 20 records, sendo um o mais longo banho de gelo, resistindo a mais de uma hora e meia na prova. Ele escalou a montanha Kilimanjaro usando nada mais nada menos que seus shorts. Ele também tentou escalar o Monte Everest, mas infelizmente teve um problema no pé que o impediu de chegar ao topo. A sua temperatura corporal tem sido testada antes e depois das provas, mas sua temperatura interna nunca muda. O cego que vê! Daniel Kish e Ben Underwood tiveram câncer na retina quando criança e acabaram ficando cegos. E ao invés de viverem a vida comum de um cego, ambos aprenderam sozinhos a usar a ecolocalização, instalando sua língua. Ben usa essa habilidade para andar por aí sem nenhum auxílio e pratica esportes. Já Daniel tem dedicado sua vida para ensinar a outras pessoas a usar a ecolocalização e viver uma vida comum. O homem sem dor, Tim Cridland, com razões desconhecidas, nasceu sem a capacidade de sentir dor. Tim, vendo que isso era uma habilidade muito rara, decidiu então se apresentar e fazer um próprio show, com o nome de Zamora, o rei da tortura. Em seu show, ele se põe em diversas situações muito dolorosas, como comer fogo ou se espetar, e tudo isso sem sentir um pingo de dor. O homem elétrico, Slaviza Padik, tem a habilidade de conduzir eletricidade. Ele descobriu essa habilidade após ser tocado em uma cerca elétrica e não sentir nenhum choque. Ele pode aquecer um copo d'água a 97 graus e cozinhar uma salsicha em suas próprias mãos, e ainda conduzir 20 volts pelo seu corpo. Aquaman, Dave Mullins, da Nova Zelândia, é um mergulhador e possui o recorde mundial por ter a habilidade de segurar a respiração embaixo d'água por um longo período de tempo. Ele foi capaz de nadar por mais de 266 metros sem respirar, e atualmente possui o recorde de segurar a respiração por mais de 4 minutos. Ele quebrou seu próprio recorde diversas vezes e continua a treinar duro, fazendo dele um Aquaman da vida real. Visão de Raio-X Natasha Denkina nasceu em 1986 na Rússia, e com apenas 10 anos ela conseguia ver os órgãos dentro de sua mãe. E quando estava no médico, conseguiu provar sua habilidade, dizendo onde estavam suas cicatrizes sem nunca tê-lo visto. Hoje ela trabalha para diversas organizações, que ajudam a estudar seu talento, sendo capaz de dar um diagnóstico médico através de sua visão especial. O homem borracha, Daniel Browning Smith, é um ator americano que quebrou 3 recordes mundiais. Por sua extraordinária flexibilidade, ele participou do programa de Stan Lee, que rodava o mundo procurando pessoas com habilidades especiais. Ele nasceu com essa extraordinária flexibilidade, e veio aprimorando com o decorrer dos anos. Uma de suas habilidades mais impressionantes, é a de passar dentro de uma raquete de tênis, onde tem que deslocar seu próprio braço para conseguir. O homem memória, Kim Peek, foi a inspiração por trás do filme Rain Man. Ele tem uma incrível habilidade de memorizar coisas. Kim tinha síndrome de Savant, uma condição clínica em que os portadores desenvolvem tanto habilidades extraordinárias, quanto graves limitações. Onde em seu caso, tem uma memória extraordinária, como poder memorizar um livro inteiro em apenas uma hora. Ele ainda conseguia ler duas páginas ao mesmo tempo, onde o olho esquerdo lê uma página e o direito lê a outra. Infelizmente, Peek morreu em 2009. O Senhor Come Tudo Nascido em 1950, Michel Lotito era um showman francês conhecido como Senhor Come Tudo, onde era capaz de comer coisas que matariam pessoas normais. Lotito era capaz de comer metal, vidro e borracha. Ele comeu 18 bicicletas, uma aeronave Cessna, duas camas, um caixão e 15 televisões. E o que fazia ele capaz de comer tudo isso? Seu estômago e seu intestino eram mais grossos do que o normal, além de possuir um poderoso suco gástrico. Ele morreu em 2007 de causas naturais.